Amigo, olha, criançada que me assistem agora, algumas notícias realmente violentas que nós vamos mostrar pra vocês a partir deste momento, ao meio dia e 14 na tela do tribuna. Moradores, tenha tranquilidade interrompida por um pedido de socorro. Um homem ferido, apareceu do nada, em busca de ajuda. O Ciate foi chamado e foi constatado que a vítima teria levado pelo menos dois tiros. Vamos ver a matéria agora na tela do tribuna. Policiais militares e do corpo de bombeiros trabalham juntos no socorro a uma pessoa baleada. A preocupação é geral. Correria dos socorristas do Ciate para prestarem o primeiro atendimento ali mesmo no local. Dentro da ambulância, um homem que levou dois tiros e estava bastante ferido. De acordo com os socorristas, ele tinha sido atingido nas costas e no tórax. Apesar dos ferimentos, a vítima conversava normalmente. O homem, identificado como Tiago da Costa, de 26 anos, não soube dizer aos policiais quem teria atirado nele, nem como tudo aconteceu. O que se sabe é que por volta das quatro e meia da manhã, ele teria chegado em frente a essa casa, que fica na rua Iapó, no Conjunto Libra, já ferido e pedindo socorro. Policiais fizeram buscas no local, mas nenhum suspeito foi localizado. Inicialmente, a vítima foi encaminhada à unidade de pronto atendimento. Mas como o estado de saúde dele piorou, acabou sendo transferido para o hospital municipal. Jesus amado, em quem que atirou neste homem? É mais um trabalho que a Polícia Civil tem para descobrir quem que tentou matar esse cidadão aqui na fronteira. Vendo matérias assim, na nossa ilha de edição, aqui no Tribuna da Massa, eu vejo o quanto também que nós temos que reconhecer o trabalho dos profissionais lá do hospital municipal. As nossas queridas enfermeiras e enfermeiros, parabéns para vocês. É um trabalho muito difícil aos nossos médicos também. Então, vamos lá.